Paz amados, esse vídeo é a continuação do vídeo A Triunidade, o único Deus em 3 pessoas. Antes de começar o vídeo, queria mencionar que Deus é muito poderoso para se explicar em apenas um simples vídeo como esse. Quando vocês veem essas imagens na thumb, é obviamente para atrair o público para o conteúdo real do vídeo. Longe de mim, determinar como é a aparência do divino, só queria deixar isso bem claro. É por isso que de todas as faculdades que você pode fazer na vida, a teologia é a única que você, após se formar, você não se torna especialista na área, porque ninguém é especialista em Deus. Esse vídeo que estou fazendo é para que você compreenda a doutrina da Santíssima Trindade, porque Deus mesmo ninguém explica. Certa vez, Albert Einstein disse, minha religião consiste em humilde admiração da ilimitada superioridade que a estrutura do mundo revela em comparação com a nossa própria inteligência. E por mais que tentamos vasculhar a internet toda, ninguém explica exatamente quem é Deus, porque tentar explicar Deus é tolice. Precisamos ser humildes e entender isso de uma vez por todas. Ele é todo poderoso, e só podemos fazer vídeos como esse, porque em sua misericórdia ele nos permitiu pensar, raciocinar, perante o que estudamos na Bíblia, a sua palavra. Neste vídeo, vamos analisar a fundo o que a Bíblia fala sobre Deus, e explicar mais detalhadamente o conceito da trindade. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre o caráter de Deus. O meu nome é Lucas Dario, e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você já ouviu a palavra divindade? Os teólogos, às vezes, usam esse termo quando querem se referir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como três pessoas divinas em um só Deus. Neste ponto, penso que deveríamos reconhecer a principal objeção à doutrina da trindade. Às vezes, as testemunhas de Jeová, que negam abertamente a trindade, ridicularizam-na com esta pequena equação. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Em suas mentes, os cristãos adoram três deuses, não um. Eu coloquei como exemplo essa seita porque eles rejeitam a doutrina da trindade, que consideram não bíblica. Eles veem Deus como o Pai, um Espírito invisível, uma pessoa separada totalmente do Filho, Jesus Cristo. O Espírito Santo é descrito como a força ativa de Deus e não a terceira parte da trindade. Mas não é isso que a Bíblia diz. A doutrina da trindade não é absurda, se é isso que a Bíblia ensina. Além disso, há mais de uma maneira de brincar com equações. Você também poderia dizer desta forma, 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Consideremos mais detalhadamente esta linha de evidência. Todas as três pessoas são chamadas de Deus em diferentes lugares da Bíblia. Filho, por exemplo, em João 20, verso 28, que diz. Espírito, como você pode ver em Atos 5, verso 3 e 4. Então perguntou Pedro. Finalmente, todas as três pessoas estão associadas de forma igual em numerosas passagens. O batismo de Jesus em Mateus 3, dos versos 3 a 17, que mostra a voz do Pai, Filho batizado, Espírito descendo como pomba. Segundo exemplo, salvação. Em 1 Pedro 1, verso 2, diz. Terceiro exemplo, em 2 Coríntios 13, verso 14, diz. Graça do Senhor Jesus, amor de Deus e comunhão do Espírito Santo. Quarto exemplo, batismo cristão. Em Mateus 28, verso 19, menciona batizado em um nome, mas em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quinto exemplo, oração. Em Efésios 3, dos versos 14 a 21, menciona fortalecidos pelo Espírito. Menciona conheçam o amor de Cristo e mencionam cheios da plenitude de Deus. E sexto exemplo, crescimento cristão. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 13, menciona escolhido por Deus, amado pelo Senhor e santificado pelo Espírito. Esta lista de passagens pode ser estendida. Simplesmente mostra quão facilmente os escritores das escrituras passaram de uma pessoa da trindade para outra, fazendo-o de uma forma que pressupõe a sua igualdade da natureza, preservando ao mesmo tempo a sua personalidade distinta. Se a doutrina da trindade não for verdadeira, pareceria uma blasfêmia falar tão livremente do Pai, do Filho e do Espírito Santo de uma só vez. Se existe algum resquício de dúvida a respeito de Jesus ou o Espírito Santo ser Deus, com esses versos que mostrarei, essas dúvidas irão cair por terra. Mas é claro, isso só é possível se você acreditar no que está escrito na Bíblia. Primeiro falarei da pessoa de Jesus Cristo como Deus. Depois falarei da pessoa do Espírito Santo como Deus. Pois bem, um dos versos mais poderosos que provam não apenas que Jesus é Deus, mas também mostra o caráter humilde de Jesus, é esse. Veja. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse verso mostra a humildade de Jesus em não ficar se exibindo que era Deus, que mesmo podendo intervir com seu poder e autoridade, preferiu cumprir seu propósito pelo amor de todos nós. Se sobrou algum resquício de dúvida de que Jesus é Deus, destrua agora, pois Ele é Deus. Porque a Bíblia deixa isso claro. Desde o Antigo Testamento, todos os profetas apontaram ao Messias. Quando Ele diz ao meu Pai, ou quando o Pai diz este é o meu Filho, entenda que os dois são o mesmo em essência, mas em pessoas distintas, se relacionando um com o outro. Mas o Pai na eternidade e Jesus Cristo na realidade. Justamente porque Jesus nasceu de Maria, Ele nasceu como nós, Ele nasceu carne. Agora, falando da pessoa do Espírito Santo, como Deus, e terceira pessoa da trindade, a Bíblia está recheada de versículos provando isso. Veja esses versos. Em Atos 5, dos versos 3 a 4, como já citamos no vídeo anterior, nessa passagem, Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo, e Pedro os confronta, dizendo que eles não mentiram aos homens, mas a Deus. Em 1 Coríntios 3, verso 16, Paulo escreve que os crentes são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita neles. Em 1 Coríntios 2, dos versos 10 e 11, aqui Paulo fala sobre o Espírito Santo, dizendo que ele conhece os pensamentos de Deus, o que sugere sua divindade. Em 2 Coríntios 3, dos versos 17 e 18, Paulo escreve sobre o Espírito do Senhor, e declara que o Senhor é o Espírito, implicando uma identidade divina. Em João 14, versos 16 e 17, Jesus fala sobre o Espírito Santo, o Conselheiro, que o Pai enviará em seu nome, e ele é chamado de Espírito da Verdade. No mesmo capítulo de João 14, no verso 26, Jesus diz que em seu nome, o Pai enviará o Espírito Santo, o Consolador. Em Mateus 28, verso 19, neste versículo, Jesus instrui seus discípulos, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, equiparando o Espírito Santo à divindade. Em 2 Coríntios 13, verso 14, Paulo menciona a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, destacando a trindade. Esses são alguns versos que provam que o Espírito Santo é Deus, juntamente com o Pai e Filho. A Bíblia está repleta de passagens provando um ser triuno. E para os que ainda não entenderam o conceito de 3 em 1, ou se você conhece alguém que também tenha essa dificuldade de compreender o conceito da trindade, fiquem tranquilos, porque no próximo vídeo, ficará muito mais claro. Vocês verão que Deus deixou uma marca registrada em sua criação. E essa marca registrada vai te ajudar a entender, de uma vez por todas, o porquê Deus é 3 em 1. E se você chegou até aqui no final do vídeo comigo, deixem nos comentários a palavra-chave CARÁTER DE DEUS. Deus abençoe você e sua família. Até mais. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.